Música Tudo bem, população? Nós dormimos o caminho, entendeu? A minha cara de sono, ó. Tá entendendo? Chacoalhamos de lá pra cá, mas acho que a gente tá chegando na mina. O outro tá o que? Morto? Faz negócio ali pra ver se ele acorda ou... Vai tá morto? Gente, é isso o tempo todo. Se nós não ficamos deitados, nós vamos pra lá e pra cá. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tá tudo embolado aqui. Tá tudo embolado, tudo, entendeu? Depois que a gente pôs essas malas aqui pra dentro, tirou do porta-malas. É mala que vai, é mala que vem, é a Dani que é uma mala. A pia não tá lavada, então eu vou ter que lavar pra gente, entendeu? Ai, que gracinha. Eu posso fazer um xixi? Pode. Com certeza. Gente, nosso amigo motorista que é no banheiro, ele também pode. Dirigindo o meu carro. Dirigindo o meu carro. Eu vou pra mina dirigindo o meu carro. Chegou na mina? Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Seguinte. O que vai acontecer? Chegamos na mina. Antes a gente tem que resolver umas tarefas aqui de casa, né? Tipo essa pia mesmo que eu vou lavar. O que vocês estão fazendo aí, bagunceiras? Que isso? Mas você não tava assim quando eu olhei, não? Menos feia? É. O que você fez? Eu passei uma base, reboco, reboco. Mas passou até um trem no olho. Não, o meu olho ele é assim, né? Maravilhoso. Matheus, você vai lavar a pia. Por que eu? Porque você é uma pessoa que não faz tarefa de casa, você também nem faz muita coisa. A bússia tá aqui, o detergente você encontra. Eu vou no banheiro, eu não vou te ajudar, não. Só com água tá limpo já, né? Não precisa usar o sabão. Você lavou sem sabão, por quê? Não tem sabão aqui, não. É só apertar os botões que revela. Com certeza tem sabão aqui, Matheus, não é possível. Como que vai lavar a pia sem sabão? Que loucura é essa? Mais prato sujo, gente. Vou fingir que tá lavado. Então tá lavado. Fingir que tá lavado, gente. Tá ótimo. Vale pra Deus. Olha. Finge que tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Enquanto a gente dormia, essa porta aqui tava negociada assim. Aí ela ficava fazendo assim, ó. Tá tendo que segurar o trem, né? Eu acho que não era ela. Era ela, eu acho. O que você tá fazendo, Dani? Para, não consigo, cocô trava. Ai, meu Deus. Não é a gente, Dani. Não é a gente, nós estamos indo embora, hein? Dani, não é a gente. Tchau. Pó. Fechamos a porta. Gente, vamos mostrar pra vocês. Pessoal, o que que tem no Motorhome. Tchau, Matheus. Adeus, otário. Gente, tem mó espelhão aqui. Achei chique. Achei chique. Tô pegando esse xigugu. Sei lá, Matheus. Que? Tablet socorro, trazendo notícia. Penalidade. Menos 50 mil likes. Anjé e Matheus não lavaram a luz direito, só fingiram. Não fingi que tá lavado, né? Só tá lavado. É? Nossa. A gente lavou, sim. A gente lavou, tá lavado. Cadê o tempo? Tá mais sujo de 5 anos a luz. Nossa, a gente tinha menos 50 mil likes, a gente já não... A gente tinha quanto? 81. Nós estamos com 81 mil. Mas é porque não contabilizou as fotos que a gente postou ainda. Ah, é porque é só 6 horas. Tá, mas deixa assim. E agora são 4. Já, já vai contabilizar. Tipo, no final o povo vai saber. Acabou pra janta e aí acabou. Ai, pai, ficou com fome, né, gente? Ai, pai, não tem comida. Gente, por favor, dá mais like lá na foto antiga. Tá doido, pai. Gente, olha aqui. Gente, eu postei uma foto em 2013, vocês podem dar um like. Em nossa defesa, o treco tá tremendo o tempo todo, não dá pra lavar direito. Em nossa defesa, nada. Então não lavasse. Eu não sei o que é pior, se é a penalidade de lavar errado ou se é a penalidade de não lavar. O que você tá fazendo aqui fora? Tava pegando a mochila ali. Tô perdido. Gente, a mina é onde? Que eu tô vendo nada. Esse tablet mandou a localização errada. Eu tô vendo só o celeiro. Tem uns cavalos ali, as fazendas, mas a mina não tem nenhuma não. Gente, eu não tenho ideia de onde a gente tá. Pra que lado é a mina, será? Olha. Tô tendendo a nada. Mais uma vez, estamos seguindo o Daniel naqueles carros em que ela finge que sabe. Eu acho que eu sei. Ai, ai, viu, Dani? Nossa, eu li um pouco o som. Sabe que a Dani comprou esse rebote? Ela tá falando que eu sou alguma coisa. Só você comprar essa botina, né? Respeita a minha botina, tá? Aquela é caríssima. Respeita a minha botina. A Dani quer saber mais que o tablet, né? A gente trouxe esse trem na nossa mão. Eu só sei que tem um trem de uma piscina lá que eu vou nadar nesse trem. Ai, tem mesmo. Qual como é que o Matheus veio? Não tô acreditando. Eu vim pra praia, gente. Praia da mina. Nossa, Matheus, você é muito brega. Prainha. A outra ali, lá vai a fotógrafa. Gente, a Dani tá tirando cada foto. Vocês não vão ver postada, porque ela é tipo tia. Ela tira a foto e guarda. Qual que é essa, filha? Eu tô falando da história. Bacana, então. Gente, já já vai dar seis horas. Nós vamos conseguir os likes pra jantar, hein? Que eu já tô na Licas. Nós já estamos na Licas. Você não tá na Licas, não? Nós já estamos na Licas. Eu tô na Licas. Eu tô na Licas, uma hora e meia. Eu sei que eu vou comer... A Dani acertou. Ali o carrinho. De descer. Nossa. É porque era o único caminho que tinha pra ir. Vocês repararam que a entrada ali só tem esse caminho. É o Uber da mina. Vai, Dani, senta. Vai, Dani, senta. Vai, de mina? Gente, olha o buraco que tem ali. Juro. Gente, eu tô com toda a gada. Não. Vamos seguir na Disney. Eu tô com toda a gada. Vai. Gente, mas isso não faz sentido. Eu tô com toda a gada. Eu tô com toda a gada. Gente, eu tô entendendo nada que tá acontecendo. Não, tá no cheiro. Que cheiro estranho, né? Tá dando um cheiro. De cheiro de terra. Ah, só que eu tô tirando pro gado a uma posteridade. Ai, quero tirar foto da posteridade. Ah, tia. Eu tô fazendo tudo de mim. Tcharam. Olha, eu sei. Tá mesmo. Eu tô ficando meio sem ar aqui dentro já. Gente, o tablet. Esse preço é... Ah, não. Não, né? Ai, não viu. O tablet. O tablet. O tablet. O tablet da mina. Novo desafio. Valendo 100 mil. Valendo 100 mil individual. E encontrar os escavas próximo da mina. Quem escavar mais rápido ganha os likes. Caramba, a gente vai... Vai ter que ser quando a gente parar, né? A gente vai escavar dentro da mina. Nossa, isso para. Não sei, gente. É muito grande essa mina. Desespera, desesperada. Depois de um século... Acaba que aí a gente desce? Acho que é. Eu tô sem reação. Gente, não tem nem automatismo. Isso aqui é muito bom. Ah, gente. Não tem ideia de onde vai estar esses escavas. Não, eu não faço ideia nenhuma. Nenhuma? Mas eu tô olhando os buracos. Eu tô tirando uma colaternidade. Não dá um pouco de medo? Dá muito medo. Não é pouco medo, mano. Eu confesso que eu não vou entrar na... Para, fumo. Eu pisei no trem, gente. Eu nunca vi vir para... Para a mina, é? Parece que nunca foi na mina. Deixa eu falar. Gente, mas... Mas é porque ele não deu dica nenhuma de onde ia poder estar. Olha o tamanho da mina. Esse lugar aí embaixo é o quê? O quê? Ah! Achou! É o ouro de ouro de ouro. É o ouro de ouro de ouro. É o ouro de ouro de ouro, pessoal. Cadê? Estamos ricos. Gente! Estamos ricos. Achou, mano. É o ouro de ouro de ouro. Eu e a rua, andando espirituosamente, achamos ouro. Não, é porque é o fim da linha. Eu falei, tem mais buraco aqui. Eu falei, é hoje que o ouro veio. Pega tudo, pega tudo, pô. Segura essa câmera. Eu vou ficar com o rodômetro. Vamos. Um, dois, três e... Vai! É um minuto só. Um minuto só. Nossa, gente. Vai! Vai! É um minuto só. É um minuto. Um minuto só. Vai! 20 Acabou, acabou, acabou Consegui uma pedra Pode ir? Tá pronto, deixa eu lajar Vai 1, 2, 3 e já Vai, vai, esqueibou, esqueibou Vai, vai, vai 30 segundos Ufff O que, o que, o que, o que? Vamos! Qual é o tempo que tá me saindo? 10 gols! Ah! Foi! Foi! Duas! Acabou! Boa! Duas! 1, 2, 3 e valendo! Ah, as minhas grafas é estranhas! Vai, Matheus, dá para os escavas! Matheus, você consegue! Eu confio em você, Matheus! Olha, você viu que agilidade? O que é isso, gente? Conta aí! Meu Deus, 10 segundos! Ah, não vai dar tempo! Vai, Matheus, volta em segundos! 5 a 3... Parou então! Foi! Ó, eu duas pedras, fumo uma, Matheus duas... Agora sou eu! Agora sou eu! Eu vou segurar para você! Tá preparada, Dani? Pera! Você é a rainha do escava? Sim! Pronta! Pera! Pera! Vai, rainha do escava! Vai, rainha! Vai, Dani! Pera! Vai, vai, vai! Boa! Gente do céu! Ativou uma ali? Tirou! Não! Mas vai estar felizes! Tá quanto aí, Fu? Vai dar 15! O granado são seus! 10 segundos! É a sua chance! É a sua chance! Tira pra dar vitória! Tá acabado! 5... 4... 3... 2... 1... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu abri todos! Meu Deus! Meu Deus! Não conseguiu! Gente! Você... Eu ganhei! Você ganhou! Chocado! Dani! Chocado! O povo não deu conta, entendeu? O Matheus entrou dentro da água! Olha a cor do meu pé! Olha a outra! A outra quis fazer foto, vibes! Nossa! Deixa eu ver o pé! Deixa eu ver o pé! Nossa! Lá lá! Tá saindo uma fumaça dentro da praça! Você tá vendo? Fumaça? É do Matheus! Do Matheus! A laça é da fumaça do Matheus! Será que você tá agora de lá? Não sei! Mas deixa eu falar uma coisa! Olha o que tá escrito aqui! Que todo mundo podia tomar banho! Então vamos vazar logo dessa menina! Porque já não tá dando certo isso! Acho que a gente tem que... A outra! Vai tocar? Não, Daniela! Vamos embora que eu quero gastar os likes da Daniela com comida! A gente voltamos! Pro nosso incrível... Ai! Foi doutor! Motorhome pro nosso trem! Mas eu ganhei! Agora eu quero saber como é! Você ganhou! Cadê o tablet full pra você perguntar pro tablet? O que é que pega? Você já sabe o que eu quero! O tablet tava assim! Porque você sabe o que eu quero! Mas é o que o tablet falar! Não! É, uai! Como assim? Você ganhou dinheiro! Dani ganhou 100k! Hambúrguer 100k! Pizza 100k! Refrigerante 60k! Matheus e calado até a próxima cidade 100k! Ah, não! Não, não! Por favor! Ai, Dani! Por favor! Já, já a gente vai jantar! Não, não! Eu vou comprar um Hot Pocket! É verdade? Que horas são? Ai, emocionado! Faltam 13 minutos pra daqui a pouco ele falar quanto tempo é! Nem vou ligar pra você comer Hot Pocket na minha frente! Porque eu vou almoçar! Porque eu vou jantar aqui! Porque agora a gente vai almoçar! Que a gente vai jantar! Que vai vir meu jantar! Eu acho que ela aqui é Hot Pocket! Então pronto! Pega aí! Se diverte, querida! Ela que ama! Calma! Ela tá toda bruta! Nossa! Eu quero de picanha! Óbvio! Eu amo o Skava que me deu comida! Viva o Skava! Gente! Esse brinquedo é incrível! Eu amo e eu gosto de 10 segundos! É! Eu amo esse brinquedo! É muito, tipo, desafiador! Divertido! E a gente fazer embaixo da mina foi tipo... Mano, foi muito... Foi! A gente se sentiu numa... Obrigado, DTC! Foi muito divertido! Obrigado, DTC! Eu tô muito velhão! Ela tá muito feliz! Eu só falei que ela conseguiu o hambúrguer! Vai comer o hambúrguer! Vai comer, filha! Deita lá! É! A dança da salamandra! Dorme lá que a gente vai levar seu hambúrguer! Não vai nada! Se eu tenho misto, eu tô comendo todo! Deixa eu falar uma coisa! Beijo pra vocês! Se inscreve no canal! Amanhã tem mais um episódio! Não estou preparado pro episódio de amanhã! Só tô olhando o que que tem aqui que eu não posso comer nada! É! A parte de baixo não pode! E deixa o like, galera! Muito like! Muito like! E deixa o like também! Quero janta! E a gente já já vai saber quanto que deu nosso banco pra gente jantar aqui que eu tô morrendo! A gente foi um já! Um beijo pra vocês! A gente tem que ir com a papé de gênio também que eu já tô com vontade do banheiro! Pelo amor! Vão ter que dar prioridade pra papé de gênio dessa vez agora! A água a gente comp... A água também! Exatamente! A água, monte de coisa! A outra tá esperando a burra ficar pronto! Beijo, gente! Até mais! Valeu! Além dos 50 mil likes, vocês cagaram demais! O treino precisa ser esvaziada! Nossa, não! Uma mulher uma vez foi acampar na floresta! Não quero saber! Aaaaaaaiiii! Sumiu! E disse que o povo foi procurar ela! Morreu! Que nojo! Morreu, o povo foi procurar ela! Mas achou o corpo? Não tô gostando! Eu não gosto de ficar muito na mente! Se tiver uma cobra ela vai nem comer primeiro! Segura! Oh, Jesus! Meu pé agarrou, não tá aí embaixo! Mas pera! Meu pé agarrou! Pera!